O Antônio Mohamed, no Atlético Mineiro, o Morínigo, no Curitiba, Paulo Souza, recém-chegado ao Flamengo, Voivoda, do Fortaleza, o Medina, no Internacional, esse também recém-chegado, e o Abel Freira, no Palmeiras, esse já consagrado no futebol brasileiro. O único aí consagrado... Bom, o Abel Ferreira consagrado pelos títulos e o Voivoda consagrado pelo trabalho. Esse aí é o dono da padaria, Abel Ferreira. Então, eu acho que aí não tem discussão. O cara da padaria ali é o Abel. O Abel é o primeiraço da fila, não tem discussão. Eu queria saber qual é a ordem de vocês nessa fila do pão, dos treinadores. Quem é que pega o pão mais quentinho? Quem é que pega o pão frio? Voivoda pelo que já entregou aqui. Quem é que pega as migalhas? Voivoda pelo que já entregou aqui, pra mim é o segundo. É o segundo? Ele já entregou aqui. Ele conhece o futebol brasileiro. A campanha dele em Fortaleza é maravilhosa. Sim. E aí, se eu for analisar por essa ótica... Fortaleza tá na Libertadores, gente. Se eu for analisar por essa ótica, até o treinador do Curitiba já tem mais vivência, já é mais, em tese, experimentado aqui. Não é que ele é melhor que o Paulo Souza, melhor que o Alturco, não é isso. Mas ele já tá experimentado. Os que estão aqui já estão na frente. O Paulo Souza, ninguém conhece melhor que o Zé. O Paulo Souza tem repertório, mostrou. Eu que o homem chegou lá. É sério, hein? Ótima. Ótima. Me parece um cara com mais repertório. É o Turco, tricampeão mexicano. Algo completamente diferente no Brasil. Talvez o que conquistou... É muito diferente. O futebol mexicano daqui é muito diferente. É diferente. Não tem parâmetro? Se assemelha mais aqui. Obviamente, a gente tá numa prateleira mais aqui pro Ocidente, digamos, do lado oeste do que exatamente a Europa. Aí, quem vem experimentado da Europa, como o Paulo Souza, pra mim, tem uma credencial um pouco mais pesada do que o El Turco. Aí, o resto ali, Alexander Medina, daqui, primeiro grande trabalho também no centro importante, grande trabalho que eu digo, num clube de maior peso. Então, assim... Então, Medina ou Mohamed, quem é o último na fila do pão? Pela lógica, a briga vai ser o Medina e o Mohamed. Pra mim, é o Medina. O Medina, o Mohamed tá à frente. Eu não posso desconsiderar que o El Turco, apesar de caricato, oferecido e ainda com dúvidas, ele construiu alguma coisa. Alguma coisa ele construiu no futebol mexicano, eu não posso desconsiderar. Alexander Medina é um projeto do que pode ser. Então, talvez ficaria um pouco na frente ali pra mim. Então, peraí, pra gente montar a tela, porque tem que ter um consenso aqui, tem que ter um nome... Ah, mas consenso é o que a gente não quer aqui. O resto do pão ali, o Vitone já comeu lá no centro. Passou na chapa, né? Já deu a camada. Besuntou em manteiga, já foi na chapa. Então, o Vitone é bom disso. Ainda jogou um requeijão em cima, depois... Aí, bom, hein? Bom, hein? Caramba. Olha, o último, então, pra você também, é o Medina ou é o Mohamed? Eu vou ter que tentar um consenso aqui. Eu acho que é o Medina, né? Porque o Medina tem pouco tempo de trabalho, né? Sormani, avalia, Sormani. O Mohamed tem uma história bonita. Tem uma história bonita dele. Infelizmente, ele perdeu o filho, né? Foi, foi, foi. E prometeu o título. É bonita, hein? É, porque o filho... Caramba. O filho... A gente já vai mostrar essa história, só pra falar, né? Porque o filho torcia pra dois times que ele trabalhou, que ele viria a trabalhar também. A gente conta essa história já já, que é bem bonita, bem legal. Foi voto em segundo ali? Não, peraí, tô indo de baixo pra cima. Mas assim, já é um Abel, todo mundo já sabia. Agora, em quinto, todo mundo concorda, então, que é o Mohamed? É isso? Porque nós temos ainda... Não, peraí, peraí, as opções. Nós temos aí o Morinigo. Não, não, peraí, o segundo colocado é o Voivoda. Sim, é que o Willian quer começar de baixo pra cima, quer fazer um mistério. Ah, de baixo pra cima. Isso. Que é pra crescer na vida, né? Isso, lógico, exatamente. Esse é o objetivo. Morinigo? Ou é o Mohamed? Não, eu colocaria o Mohamed em quinto. Ah, eu aceitaria qualquer um dos votos, porque... Não vem com essa, vai. O trabalho no Curitiba já é alguma coisa experimentada aqui dentro, mas um cara tricampeão mexicano, eu não posso desconsiderar. É, pois é. Fila do pão geral? É, fila do pão, quinto ali, vai. Eu colocaria o Mohamed em quinto, num contexto geral. Então nós temos um empate ali. Zé, quem é o quinto? É o Morinigo ou é o Mohamed? O Morinigo. O Morinigo. Também. Eu vou nessa também. Então a gente coloca o Morinigo em quinto. Mas eu entendo o ponto do Solano que eu até levantei. Claro. Já viveu alguma coisa que já entregou aqui. É que é aquela história. Dentro do limite dele. É que é aquela história. Democracia, né? Não tem jeito. A maioria venceu. Então em quarto a gente coloca o Mohamed, certo? Isso aí então não tem mais erro. Até o quarto está fechado. A gente tem agora o terceiro e o segundo. A briga entre terceiro e segundo é o Voivoda e o Paulo Souza. Juan, Paulo Voivoda em segundo. É? Para mim. Paulo Souza em terceiro. Isso. Por aposta e por ter uma credencial mais pesada de quem vem da Europa. E não adianta. É um centro de mais estudo, mais atualização e mais futebol. Acho que eu ficaria assim. Voivoda em segundo. Mr. Paulo em terceiro. Voivoda. Então o Flamengo deveria ter contratado o Voivoda, é isso? Não. Então peraí. O Voivoda estava empregado. Não. Podia ter ido para cima. O Paulo Souza também estava. O Paulo Souza estava na seleção polonesa. Perto de uma Copa do Mundo. Mas aí, e aquele tesão louco de ter um português do Flamengo? Aquele o quê? Tesão louco de ter um português. O que é isso? Mas é, o Flamengo queria um português. Ela queria reviver a rigidez da escola portuguesa de técnico. Não me envolva nisso. Meu Deus. Então fala. Você que está com tesão. A quinta série, o tesão, rapidinho para esclarecer para a quinta série. Você vai esclarecer o tesão agora. O tesão é vontade. O tesão é uma vontade exagerada. O tesão é algo que é maior do que a simples vontade. É só isso. Entendi. Está tudo bem. Entendi. Então, tá. Então, justifica ali a opção do Flamengo simplesmente pelo tesão. O Voivoda estava empregado. Fortaleza se antecipou. Ele disse que não sairia. E o Flamengo tinha uma mira, depois de tentar a gente ir no mercado interno, hoje o Voivoda está no mercado interno, de buscar algo que se assemelhasse à rigidez, à disciplina, à escola, de onde bebeu na fonte Jesus e de onde olhou para o lado e viu o Abel também. Beberam no Abel ali na fonte e deu certo. Entendi. Só lembrando que o Flamengo só foi atrás de técnico. Mas você entendeu o tesão, né? Entendi. Tesão a gente entende fácil. Tesão não entende. Se sente. Não é uma coisa racional. Bom, enfim. Não vamos entrar nessa discussão que isso aí é outra coisa. Zé, vai lá. Concorda com a fila do pão ali? Concordo. É? Está tudo bem. Muito preocupante quando esse programa concorda muito. O Sor Mani, concorda com a tela, né, Sor Mani? Ah, sim. Sem dúvida. Então tá bom. Então tá bom. Eu só quero saber o seguinte, ó. Ah, mas já tem reclamação aqui da apresentadora do programa. Mas que mimimi. Mas não era para estar descansando? Vai descansar. Isso aí não é ela, não. É a assessoria dela, sabia? Vai se preparar para o Big Brother, sabia? Porque ela tá se ensando lá. Essa é a assessoria dela. Deve ser. Deve ser. A Dani tem um staff. Ela ainda pede para eu não rir com a mensagem da Dani. Impossível não rir. Impossível não rir. Vai dormir. Vai, Dani. Vai procurar o que fazer. Vai cuidar do samba lá. É o seguinte. É o seguinte. Samba é o cachorro da Dani. Aliás, olha... Famosíssimo. Olha, os candidatos ao BBB façam cana agora mandando mensagem. Ah, não é possível. Que beleza. Eu não vou nem ler, porque eu não vou nem ler, mas conteúdo duvidosíssimo. Vamos falar dos mandamentos aí do Mohamed, pode ser? Tem a lista ali. Eu não vou falar. Se você sabe quem vai falar. Jogue para o Sr. Sermani. Sr. Sermani estudou. É, estudou. Estudou ali a fundo. Então vamos aos mandamentos, aos conceitos do Antônio Mohamed. O jogador está acima do sistema. Ter a capacidade de se adaptar aos jogadores. Compromisso da equipe. Ser sempre protagonista. Treinar com base no próximo jogo. Com táticas específicas. Ou seja, o dia que jogar com o Pedro Iva é de um jeito, o dia que jogar com o Zé é do outro. Vamos preparar o outro jogo que é com o Sermani. Tudo diferente. Dar ao jogador as ferramentas necessárias. Muito bem. Treinar os movimentos pré-definidos do jogo. Construir o ataque saindo de trás. Com triangulações e mobilidade no setor ofensivo. Ser intenso sem a bola. Com pressão imediata. Dá para ser campeão com diferentes formas táticas. Ou seja, está sendo coerente com o que ele falou lá no começo. Mostrar personalidade, concentração, determinação e confiança. Então, Sr. Sermani. Se o homem realmente conseguir colocar tudo isso em prática, é uma maravilha, hein? Porque você está lá em dúvida. Todo mundo com dúvida, mas os conceitos são muito bons. Originais. Se ele conseguir colocar em prática tudo isso, ele ultrapassa o Guardiola. O problema é colocar em prática isso. É o que eu falei. O papel aceita qualquer coisa. Entendeu? Eu poderia ter feito esses 10 mandamentos. A gente tem ideia do que o futebol é, do que ele precisa, do que uma equipe de futebol necessita para ser competitiva. Agora, o problema é colocar isso em prática. Agora, é óbvio que tem alguns conceitos dele aí que você pode debater. Mas eu concordo com ele que você não pode ficar engessado no sistema. O Phil Jackson, que é o maior treinador da história da NBA, ele era engessado no sistema dos triângulos. Ele não contratava jogador que não conseguisse jogar no sistema dos triângulos. Quem achava que aquele sistema, ele ia ganhar campeonatos. E ganhou nove. Não, onze. Onze anéis. Cinco com o Lakers e seis com o Cochicaco. Ele pensa diferente. Eu acho que o jogador tem que ser explorado na sua essência, na sua qualidade, no que ele pode dar. Entendeu? Mas eu, esses 10 mandamentos aí são maravilhosos. Maravilhosos. Quero ver se o Atlético fizer isso, só que não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Nem precisa gastar dinheiro com viagem, campeonato, porque o Galo já ganhou o campeonato. Mas, ô Zé, a hora ali que ele fala, né, podem ser sistemas diferentes, inclusive no currículo não deu, currículo de 27 páginas. É um baita currículo, né? Isso é bom pra caramba. Ele coloca ali os clubes que ele passou, como é que cada clube atuou, como é que foi diferente no Monterrey, que é diferente no Huracan, que é diferente no Colom. Fala até do Celta, que a gente não colocou ali, mas tem uma passagem pelo Celta também. Ele coloca que em alguns momentos no Celta, ele foi terceiro colocado em La Liga. Isso, exatamente. Tem isso, tem isso. Ele é bom de oratória, ele sabe encaixar ali os predicados ali. Se a sua oratória pegar, os caras comprarem a ideia, aí é esse o ponto. Aí ele vai vender por uma fila. Olha o elenco do Atlético, olha o elenco campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né? O elenco com o Hulk, com o Nath, com o Zarate, o Keno, enfim. E aí, você chega pra esse elenco, o jogo é assim, o outro jogo é tanto, você vai mexer aqui, sua posição muda aqui, vou colocar assim, assim, assado. O elenco tá preparado pra comprar essas ideias aí? Eu acho que tá, William, porque se você analisar o trabalho que o Kuka fez, o Kuka muitas vezes mudava a equipe, jogava com o Hulk lá na frente. Depois, com o Diego Costa, muitas vezes entrava... Já tá no Hever. É, o Hever, entrava o Vargas, às vezes o Natan. O Kuka fazia substituições de acordo também, muitas vezes, com os adversários e também dependendo das condições dos seus atletas. Porque o ano, o calendário do futebol brasileiro, ele é um calendário difícil. Você joga, treina, quer dizer, joga, descansa, no dia seguinte você treina e já tá viajando de novo pra poder jogar. Então, você mal tem tempo pra poder treinar e recuperar os seus jogadores. Então, a questão de recuperação, ela foi importante. Se você lembrar, o Kuka insistiu em muitos jogos com a mesma equipe. O próprio Hulk, no pré-jogo, no primeiro jogo da Libertadores contra o Palmeiras, jogou contra o São Paulo, no Morubi, e depois no jogo contra o Palmeiras, dava pra ver que ele sentiu um pouco o cansaço, a intensidade do jogo, que é diferente. Você pontuava isso, né? Por que não descansou ali? Sim, contra o São Paulo, eu acho que ele poderia, mas já foi, né? E eu acho que não vai ser diferente, não. Ele vai fazer isso. Ele deve realmente montar a equipe de acordo com o adversário. Não sei se ele vai fazer isso em todos os jogos. Não sei, porque eu acho que ele vai primeiro construir uma base, pra depois ter a possibilidade de... Primeiro, ele tem que conhecer os jogadores. Uma coisa é você assistir os jogos. Mas tem uma coisa que me pega ali. Somani vai lembrar, não sei se a gente consegue recuperar a tela. Tela, claro. Atenção, produção. De encaixar, adaptar. Legal que eu ia te perguntar qual era o mandamento mais importante pra você. Então, tá ótimo. Vamos lá. Consegue colocar na tela aí de novo, então, os mandamentos? A primeira... Vai chegar, vai chegar. Só pra eu repetir o termo exato. A primeira. Melhor estilo da tela. Põe na tela aí, meu filho. A primeira página, tá? É justamente isso. Vai chegar. Calma, calma. Não é assim. Isso tem fé, né? É assim, ele vai chegar. Opa! O jogador... Lê ali, William. Lê ali. Eu guardo a sua voz. O jogador está acima do sistema. Então, tem um pra mim que não tem exatamente por trás dessa carcaça de altura. Que eu não tenho uma mente quadrada e fechada. Ele não vai querer entrar e achar que o sistema dele tem que prevalecer. Então, a partir do momento que ele fala que o jogador está acima do sistema, ele vai chegar... Creio eu, né? Esse clube aqui ganhou tudo. Esse grupo aqui ganhou tudo. Onde esses jogadores se encaixam na melhor forma. Eu acho que ele tem muito a ganhar com isso. Você absorver o que está ali. Não querer sair mudando tudo. Uma situação radical, autoral. Eu não queria citar, mas você... Isso. Pespicácia já... Então, acho que ele respeitando os jogadores, onde os jogadores se encaixaram, é muito claro você finalizar uma temporada de 2021, fazer a transição de 2022 e apontar. Onde o Hulk encaixou melhor, onde o Keane encaixou melhor. Onde o Nátio descansava e entrava melhor. Onde o Zaratio, mérito do Cuca, foi espetado melhor. Como que Allan Jair funcionou. Então, você respeitando essa característica dos jogadores, para mim, de todo aquele 10 mandamentos... Isso é muito bom para currículo, né? Mas de todos esses 10 mandamentos, o jogador estar acima do sistema é interessantíssimo. Eu acho, a partir disso, que ele não vai querer impor uma visão particular que ele carregue. Eu também não...